Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um tutorial básico de desenho com algumas dicas de materiais, de exercícios para você que está começando a desenhar agora. E eu comentei que eu faria esse vídeo na semana passada, quando eu postei os 5 erros mais comuns de desenhistas iniciantes, eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram conferir. E eu já queria deixar avisado a desse já que, como eu moro numa avenida movimentada aqui da cidade, é possível que vocês escutem barulhos de carros, de ônibus no fundo do vídeo, então eu peço que vocês ignorem porque é o que eu consigo fazer para agora. Então, voltando agora para o vídeo, é um tutorial que vai tratar de exercícios de precisão, de traço, de movimentos, de observação também, e eu acho que isso é muito importante para quem está começando a desenhar mesmo. Então, começando pelos materiais aqui no vídeo, eu estou usando o papel comum, esse daqui é uma folha A4 que eu cortei no meio, só para facilitar a visualização de vocês. Eu vou usar também um lápis grafite comum, esse daqui é da Faber-Castell, e também vou usar uma borracha branca e apontador. Não tem muito segredo, você pode aprender a desenhar com materiais bem básicos e de outras marcas também, é só escolher as da sua preferência. Começando agora o tutorial mesmo, eu já recebi muitos comentários de pessoas perguntando como que se segura o lápis na hora de desenhar. E não tem muito segredo, basicamente você vai segurar da mesma maneira, como se você fosse escrever alguma coisa, e de modo geral você pode segurar o lápis com o seu indicador e o seu polegar, e você vai usar os outros dedos só como apoio, então eles vão ficar aqui embaixo, vai segurar mais ou menos assim. E a mesma coisa com a mão esquerda, só que é óbvio que não existe somente uma maneira de segurar o lápis na hora de desenhar. Por exemplo, se você quer fazer desenhos pequenos ou mais detalhados, é bom que você segure o lápis mais na ponta dele, como eu estou mostrando aqui no vídeo. E se você pretende pintar uma área grande, com um tom de cor uniforme e um pouquinho mais claro, você pode segurar o lápis mais na ponta e usar ele mais inclinado no papel. Então, o modo que você segura o lápis vai depender muito do desenho que você está fazendo no momento, do efeito que você quer conseguir e da prática que você tem também. Bom, partindo disso, é importante entender que tem vários tipos de movimentos que vocês podem fazer com as mãos e com os dedos, e até mesmo com o braço, enquanto estão desenhando. Tem gente que pensa que quando vai desenhar, você precisa mexer somente os dedos, que nem eu estou fazendo aqui, só que isso vai muito para desenhos pequenos e detalhes também, porque você está fazendo uma área pequena. Agora, se você tem um desenho de tamanho médio, digamos assim, já é importante que vocês aprendam a soltar o seu pulso também, para a sua mão inteira se movimentar, como eu estou fazendo aqui. E fora isso, caso o seu desenho seja grande, ou esteja pintando uma área grande também, é importante que vocês aprendam a soltar o braço para fazer o desenho. Então, você mexe o braço inteiro, e não somente o pulso e os dedos. Eu estou falando isso porque tem muita gente que fica restrito na hora de desenhar, e é importante que vocês aprendam e pratiquem bastante essa amplitude de movimentos, pois isso pode facilitar muito em alguns desenhos, e assim vocês vão conseguir fazer efeitos diferentes também. Isso daí é questão de prática mesmo. Bom, o próximo exercício vai tratar um pouco de precisão e também de firmeza no seu traço, porque quem está começando a desenhar ainda não sabe controlar direito os movimentos, então é importante fazer exercícios assim para conseguir melhorar o seu controle mesmo. Vou começar aqui fazendo algumas formas geométricas simples, Então, sem tirar o lápis do papel, tentem fazer círculos contínuos, o mais certinho que vocês conseguirem, e de vários tamanhos também. Pode fazer um dentro do outro, se vocês quiserem. E evitem tirar o lápis do papel, e tentem não deixar ele muito torto, ou acabar fazendo com que ele não feche direito, como eu fiz aqui, por exemplo. Além de círculos, façam isso com quadrados também, quadrados e retângulos, tente fazer o mais certinho possível que vocês conseguirem. Façam triângulos também, e outras formas geométricas. Pode fazer, por exemplo, corações, que são desenhos mais simples, estrelas, aí vai do gosto de vocês. O importante é que vocês tentem fazer esses desenhos com traço contínuo, e de uma vez só. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, é colocar uma forma diferente dentro da outra. Por exemplo, um círculo dentro de um quadrado. Tente encaixar certinho o círculo dentro desse quadrado. Tente encaixar, por exemplo, o coração dentro dele também. Isso tudo vai facilitar na hora que vocês quiserem fazer algum desenho, que exija um traço mais limpo, mais contínuo mesmo. Um outro exercício que seria mais de precisão, ao invés de fazer a forma só com uma linha contínua, tente fazer a linha várias vezes por cima e evite deixar que ela saia muito. Por exemplo, que nem aconteceu aqui agora. Façam isso com várias formas, quadrados, triângulos, corações, e o que mais vocês quiserem também. Mas tentem pegar formas simples mesmo para começar. Bom, um outro exercício de precisão e de firmeza do traço, é que vocês limitem, por exemplo, façam um retângulo ou um quadrado, e dentro dele, vocês vão fazer rapidamente vários traços, evitando que eles passem nessas linhas limites, que eles saiam nessa área que vocês fizeram. Então, tente fazer isso o mais rápido possível, tanto na vertical, quanto na horizontal, ou em outras direções também. Só que, como estamos treinando o traço mesmo aqui, evitem ficar virando o papel. Quando a gente vai desenhar, é óbvio que a gente vira o papel para facilitar algum movimento. Só que aqui, como são exercícios, tentem manter o papel parado e mexer somente o braço e a mão. Além das formas geométricas, a gente pode trabalhar com linhas também. Tente fazer várias linhas retas, uma embaixo da outra, e tendem manter a mesma distância entre elas, deixando elas o mais reto possível também. Façam isso tanto na horizontal, quanto na vertical. Se quiserem fazer linhas inclinadas também, fiquem à vontade, mas tentem fazer todas com a mesma distância entre uma e outra. Um outro exercício de precisão seria fazer formas repetidas, como, por exemplo, quadradinhos, como se fosse o topo de um castelo. Tentem fazer todo do mesmo tamanho e mantendo uma linha reta. E isso daqui é muito bom, porque você vai praticando várias direções no seu traço. Podem fazer também, por exemplo, zigzags, também mantendo o mesmo tamanho e a mesma proporção entre eles. Também tem a opção de fazer espirais com as mesmas restrições de antes. E assim por diante. Vocês podem fazer outros tipos de exercícios também. Aí vai do seu gosto, mas os básicos são esses. E pratiquem bastante, porque isso vai ajudar muito vocês futuramente, quando podem fazer algum outro tipo de desenho. Bom, saindo agora daqueles exercícios de precisão e firmeza, é interessante também a gente tratar um pouquinho mais do traçado mesmo. Então, o que vocês podem fazer? Façam linhas retas, variando a pressão que vocês colocam no lápis sobre o papel. Então, por exemplo, façam uma que é bem escura. Façam uma que é bem escura e você pode ir e voltar no traço, para deixar ele bem destacado. Depois, façam outra embaixo, que é um pouquinho mais clara. E assim por diante, fazendo um degradê, para você perceber quais são as várias tonalidades e a pressão que vocês podem colocar nos seus traços. Até ficar bem clarinho e quase sumir. Isso daqui funciona bastante para um degradê também. Então, o que vocês podem fazer seria começar arriscando uma área com uma cor mais escura e aos poucos ir clareando ela, sem tirar o lápis do papel, até chegar na cor mais clarinha que vocês conseguirem. Ou seja, quase desaparecer também. O que vocês podem fazer para praticar os traços também? A mesma coisa de antes, que fizemos com as espirais e com os zigue-zagues, vocês podem fazer, só que variando. Por exemplo, metade da espiral faz com um tom escuro, outra metade com um tom claro. Tom escuro e tom claro. Tom escuro e tom claro. E assim você já vai treinando uma variação mais rápida da pressão do lápis que você coloca sobre o papel. Pode fazer com os zigue-zagues também. Vai escuro, desce claro, sobe escuro, desce claro e assim por diante. E tentem fazer isso sem tirar o lápis do papel. Pode fazer também com os círculos que estavam se fazendo antes. Não só com os círculos, mas com todas as formas. Faz uma escura, depois uma de tom médio, um pouco mais claro e mais claro e assim por diante. O traçado também, ele não precisa ser alguma coisa muito certinha. Às vezes você pode fazer um desenho que ele seja mais rabiscado e isso vai do seu gosto. Então, treine, por exemplo, fazer traços rápidos e preenchimentos cruzando as linhas em várias direções, que nem eu estou fazendo aqui. Tente fazer bem rápido isso para vocês pegarem o jeito mesmo. E vocês também têm a possibilidade de fazer só rabiscos. É para vocês conhecerem mesmo como que funciona o seu traço. Podem fazê-lo escuro, depois eles mais claros. E é muito importante que vocês consigam fazer essa variação de tonalidade. Porque é a partir dela que vocês vão conseguir fazer esboços, por exemplo. Eu já comentei isso em outros vídeos. Inclusive, no último vídeo que eu postei dos erros mais comuns de desenhistas iniciantes, eu também citei coisas sobre essa diferença de tonalidade. Então, mais uma vez, o link está na descrição. É só clicar para conferir. E outro exercício também, para vocês variarem a direção dos seus traços, no caso, vocês podem fazer, por exemplo, um círculo. E vocês vão fazer riscos. Sem mover o papel, vocês vão fazendo esses riscos saindo na direção do círculo, como se fossem raios de um sol. Isso mexendo somente a mão, sem mexer o papel. E agora aqui eu vou fazer um exercício de observação, para vocês entenderem como que vocês podem começar desenhando coisas básicas, e que são simples também de fazer. Por exemplo, um vaso de flor. Observem que ele é basicamente um retângulo e um trapézio embaixo. Aqui, só com duas formas geométricas simples, vocês já conseguem fazer o desenho de um vaso. Depois da florzinha, é só vocês enfeitarem e decorarem como vocês quiserem. Um outro objeto que é bem fácil de desenhar também, seria uma lâmpada. A parte de baixo dela, vocês podem esboçar como sendo um círculo, e a parte de cima como um pequeno quadrado. Depois é só vocês ligarem essas duas formas, fazendo o formato da lâmpada. E é bem simples, é só acrescentar alguns detalhezinhos. E pronto, o desenho da lâmpada já está aí. É só apagar os traços do esboço mesmo. E pronto. Outro objeto que é bem fácil de desenhar também, e que inclusive eu e vocês que estiverem desenhando estão usando, é o lápis ou uma caneta. O corpo deles é basicamente um retângulo fino e comprido. Na ponta, você pode colocar uma borracha arredondada, aí depende de como que é o lápis de vocês. E do outro lado, um triângulo. E pronto. Aqui já tem o desenho de um lápis. Se modificar um pouquinho, já vira uma lapiseira, vira uma caneta. Então, vocês veem, isso daqui são exercícios de observação. E tem muitas coisas que vocês podem fazer apenas com formas geométricas. Então, para vocês praticarem, olhem em sua volta e procurem algum objeto que seja mais simples para desenhar. E pratiquem bastante. Mesmo que vocês ainda não consigam fazer com perspectiva, mas tentem. O importante é tentar, porque desenho vai de muita prática mesmo. Bom, pessoal. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam no formato do vídeo, já que foi a primeira vez que eu fiz um nesse estilo. Deixe seu like, suas dúvidas. Inscrevam-se no canal, porque eu pretendo fazer uma série com vários tutoriais diferentes em breve. E muito obrigada por assistirem. Um grande abraço e até a próxima.